De acordo com o inspetor Paliano, a campanha da Polícia Rodoviária Federal também marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, em 23 de novembro. A primeira edição da campanha aconteceu em 2014. É uma ação que acontece em âmbito nacional, pensada para auxiliar no processo curativo dessas crianças e adolescentes. Receberemos as doações até o dia 27 de novembro. É importante o pessoal saber que a gente está arrecadando alimentos não perecíveis, fraldas de todos os tamanhos e produtos de higiene pessoal. A campanha alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil foi instituída por lei, procurando alertar a sociedade para os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. A incidência de casos de câncer está entre as principais causas de morte, na faixa etária de 0 a 19 anos no país, segundo dados do Ministério da Saúde. A campanha Policiais contra o Câncer Infantil arrecada doações em todo o Paraná. Como a PRF está bastante presente em todas as regiões do Estado, para nós também é uma oportunidade de estender a mão a esse pessoal que realmente precisa da nossa ajuda e de captar essas doações nas mais diferentes regiões do Estado, para depois centralizar e fazer o encaminhamento para instituições como o Hospital Erasto Gertner em Curitiba, tem uma instituição em Cascavel que vai receber as doações também. Na Delegacia Operacional da Polícia Federal em Pato Branco, as doações podem ser entregues das 8 às 17 horas. Para a Polícia Rodoviária, uma oportunidade de prestar mais esse serviço ao nosso público. E as doações devem ser entregues aonde? Aqui na região sudoeste, receberemos aqui na Delegacia da PRF em Pato Branco, em Curitiba, na sede da Superintendência, e nas demais regiões do Estado, será nas sedes das nossas delegacias.